Oi meus amores, tudo bem? Nesse vídeo aqui do canal vocês vão assistir um ensaio de gestante na prática vendo um pouquinho de como eu faço o meu trabalho. Aqui vocês vão ver um pedaço, mas essa sessão foi gravada por completo começo, meio e fim, com áudio pra vocês ouvirem toda a minha direção e eu também depois gravei a minha edição como eu cheguei nas minhas pores, toda a edição mesmo, a curadoria, quais fotos foram entregas, quais fotos foram descartadas enfim, eu gravei tudo isso pro meu curso Move, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês poderem ver e aí vocês vão poder assistir um pedacinho dessa sessão, mas se você quiser ver mais dessa sessão, ver por completo essa e várias outras, tem o Born Lifestyle, tem ensaio de gestante, tem ensaio de família, tem ensaio de um aninho enfim, tem muita coisa incrível, eu vou deixar o link aqui na descrição do Move pra vocês, beleza? Vai lá assistir, espero que você goste muito aqui ó, na frente, bota o dedo agora bota o outro olhem vocês dois um pro outro isso, Marcelo, dá um sorrisão aqui pra tia aiiii Marcelo, tu vira com a sua mãe assim, olha pra ti dá um beijinho nessa irmã ai ai olha pra cá os três ai 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 aaa ai perfeito olha pra cá os três ai Deus, uma jogada de cabelo Joga seu cabelo assim, bem pra frente E olha assim pra baixo, deixa ele bem frente E olha assim, olha assim E olha assim Então é isso gente, espero que você tenha gostado Se inspirado um pouquinho com esse ensaio E não esquece que ele foi gravado por completo Tanto a direção quanto a edição desse ensaio Foi gravado pro meu curso Move, vou deixar o link aqui embaixo Você pode garantir a sua vaga e assistir esse ensaio E mais ideias também incríveis Com muito conteúdo pra você aprender E evoluir com a sua fotografia Tchau, tchau